Olá, sejam bem-vindos ao Mundo Mistério. Antes de começar o vídeo, peço que você que gosta desse tipo de conteúdo se inscreva no canal e deixe seu like para ajudar o canal a crescer. Vamos lá. A Área 51 é conhecida por diversas teorias das conspirações há muitos anos. Realmente ela existe, mas o que se tem lá dentro, poucos sabem. E essa história que vamos contar, é mais uma das histórias do que se passa lá dentro. Mas será que é verdade? Segundo a teoria, havia um cientista com o nome de Albert Stern, na época da Segunda Guerra Mundial, em 1943, que serviu o exército americano em uma base secreta da Força Aérea, como a conhecemos, Área 51. Havia uma grande busca por melhores armas e soldados para vencerem a guerra, e Albert era aficionado em desenvolver uma espécie de capitão, América, um soldado perfeito. Ele iniciou um projeto ultra secreto, em busca desse super soldado, foi até solicitado diversos voluntários para esse experimento, mas quase ninguém estava disposto a colocar seu próprio corpo em testes. Como era um projeto altamente secreto, para não cair em conhecimento dos exercícios inimigos, ele precisava de alguém de confiança. E quem era a pessoa de sua maior confiança? Sua filha. Isso mesmo, ele decidiu que a pessoa certa para esse experimento era sua própria filha, e com isso se iniciou o projeto Abigail. Assim que se iniciou o experimento, seus colegas cientistas se opuseram ao projeto, e aconselharam a parar, mas Albert se manteve firme e continuou, pois temia que se parasse, sua filha morreria, e por incrível que pareça, ele amava muito sua filha. Após algum tempo desse experimento, Abigail estava totalmente deformada, já tinha cerca de 3 metros de altura e com seus ossos saltados, não havia mais consciência, ela já parecia um animal selvagem, por isso ela foi trancada em uma jaula. Segundo relatos de alguns funcionários, eles tinham que levar muita comida para um ser enorme que ficava enjaulado, e eles não sabiam identificar o que era e que, às vezes, viam Albert passar horas conversando e até chorando perto da jaula. Por mais que colegas cientistas tentaram parar, o projeto, o mesmo continuou em operação, e por mais que alegassem que tinha sido um fracasso, Albert se manteve firme pois acreditava que poderia ainda dar certo. Depois de 2 anos de projeto, Abigail ficou ainda mais irreconhecível, e finalmente Albert desacreditou do projeto, e acabou se suicidando, mas deixou uma carta para a equipe do projeto, implorando para que continuassem o projeto, e que, salvasse a sua filha. Sem Albert noite no projeto, o exército americano não estava disposto a gastar mais dinheiro em um projeto que segundo eles era um fracasso. Mas também não estavam dispostos a matar, então resolveram a deixar morrer de fome. E a ordem foi de não levarem mais comida a ela. Na primeira noite, os funcionários da Área 51, ouviram diversos gritos de Abigail, e de alguma forma ela, conseguiu fugir de sua cela e matou dois guardas. Para evitar ainda mais mortes, o governo decidiu fechar toda a área em que ela se abrigava. A guerra acabou, o projeto foi finalizado, muitos anos se passaram, mais de 70 anos, e ainda dizem que é possível que ela esteja ainda viva. Alguns militares relataram que ouviram seus gritos de desespero. A área que ela vivia, ainda continua toda selada, e, ainda existe o medo de se abrir essa área, para que ela não fugisse. Bom, o mundo mistério fica por aqui.